Saudações galera, aqui quem fala é Pablo Sato e nesse vídeo eu fiz um compilado de todos os lançamentos de discos que falamos durante o ano de 2021. Pra quem não sabe ou não viu, durante todo o final do mês eu lancei um vídeo com roteiro e narração de Douglas Pinheiro falando dos principais lançamentos de cada mês. Em algumas oportunidades também indiquei algumas bandas novas, ou algumas nem tão novas assim, mas que vive e sobrevive do cenário underground. Mas aproveitando que o ano de 2021 chegou no seu fim, esse vídeo eu fiz apenas um recorte somente falando dos lançamentos do mês, beleza? Então, esse vídeo é indicado aí pra você que perdeu algum lançamento ou não assistiu algum vídeo de algum mês que a gente fez, ou simplesmente não assistiu nenhum, né? Então, esse é uma oportunidade pra você assistir e ficar sabendo de tudo que ocorreu no ano de 2021, beleza? E o mais importante, tudo isso em um vídeo só. Mas, caso você queira ver a minha introdução, com as indicações e também as considerações finais do Douglas, eu recomendo assistir os vídeos de cada mês separadamente. E vou deixar facilitado aqui pra vocês, ou na descrição, ou no primeiro comentário, ou no card, enfim, vai estar de fácil acesso aí pra vocês, beleza? Ah, e deixa aí nos comentários qual foi os melhores lançamentos de 2021, beleza? Vamos discutir aí nos comentários. Bom, é isso. Então, chega de enrolar. Prepare o santo grau, fique tranquis e... Vamos nessa! O primeiro lançamento de 2021 foi o disco de covers do Sami Heig and the Cycle. Lockdown 2020, essa banda é formada pelo lendário Sami Heig e Mack Antony, que fizeram parte do Van Halen. Esse disco traz covers do próprio Van Halen, do The Who e até mesmo do Bob Marlin. Bem interessante as versões que Sami Heig fez nesse disco de cover, Lockdown 2020. Vale a pena conferir. O próximo lançamento é o The Dead Daisers, Holly Grundy. Esse disco marca a estreia de nada mais, nada menos do que o lendário Glenn Heuglis, no baixo e no vocal. Ele mesmo, que passou pelo Deep Purple. A banda renasceu, trazendo um disco ali na linha do Black Country Comunion, que é uma das bandas de Glenn Heuglis. O disco tá excelente, músicas curtas, rápidas, direto. Aquela pegada mais blues, mais funk. Aquela pegada bem Glenn Heuglis, que todo mundo conhece. Vale a pena escutar esse projeto, que traz Doug Aldwick, ex-guitarrista do Whitesnake e temos o ex-baterista do Johnny nesse álbum. O Mr. Jim Castro Novo, que infelizmente anunciou a sua saída devido a problemas de saúde. Em seu lugar vai entrar o atual batera do Whitesnake. Fete Retransmission, quarto trabalho de inéditas desse super grupo, formado pela Front Records da Suécia. Aqui temos o dueto entre Jeff Scott Soto e o Eric Timarson do Eclipse. Neste quarto trabalho temos um disco curto, rápido, direto, trazendo aquela sonoridade hard rock oitentista. Bem bacana, bem interessante, uma pitada ali de pop. Bem bacana esse disco, vale a pena a audição, vale a pena conferir esse super grupo, que está lançando o seu quarto trabalho de estúdio. É uma pena que essa banda não faça turnê, porém achei esse novo trabalho bem superior ao disco anterior. Para quem procura peso, Perpetual Chaos da Nervosa. É o quarto trabalho de inéditas do grupo, que traz uma nova formação. Traz nos vocais a diva satânica, traz no contrabaixo a Mia Wallace, ex-baixista do Abaf. Para quem curte thrash com death metal, esse é o disco ideal. Ainda tem a participação do vocalista do Destruction, o Shimeer, participa em uma das faixas desse novo trabalho da Nervosa. Disco curto, rápido, direto, pancada, porrada na orelha. Um vocal bem gutural, bem vibrante, bem pesado. As músicas, como eu já disse, têm menos de quatro minutos. Se você procura um disco rápido, direto, Perpetual Chaos, Nervosa, trazendo uma nova Nervosa, formação de quarteto, Precamaral, trabalhou bem. Vale lembrar que as ex-integrantes do Nervosa, Luana e Fernanda Lira, formaram a Clipta e já estão trabalhando no disco de estreia. Em breve, teremos o trabalho das ex-integrantes do Nervosa. Quem aqui gosta de Acept com Mark Tornilo? O Acept lança seu 16º trabalho de estúdio, Two Men to Die. Quinto trabalho na voz de Mark Tornilo. E o primeiro trabalho do Acept com três guitarristas. Lembrando que da formação original, apenas Rolf Hoffman está na banda. Sim, aquele carequinha, só sobrou ele da formação original. E o que temos aqui nesse disco é o Acept repetindo a fórmula que deu certo, que deu certo desde o Bluff of the Nations de 2010, mantendo a mesma pegada, o mesmo estilo. Temos até uma faixa instrumental nesse novo disco. O engraçado é que esse disco foi metade gravado no estúdio presencialmente. Com a chegada da pandemia, a banda resolveu fazer o restante do disco de forma online, por videoconferência, por conta da quarentena, da pandemia. Então esse disco chama atenção por esse simples detalhe, né? Foi metade feito presencialmente, a outra metade foi feita virtualmente. Enfim, não é o melhor trabalho ali com o Mark Tornilo. Não temos o melhor trabalho ali, né? Esse disco não é o melhor trabalho com ele. Mas é um disco que mantém a fórmula que deu certo. É um disco curto, rápido, direto, trazendo aquele heavy metal que, na minha opinião, é um disco que falta vocais, falta alguma coisa a mais, mas não deixa de ser ruim. Não é um disco ruim. Também não é o melhor do Acept. Mas vale a pena a audição. Therion, Leviathan. Pra quem curte um metal melódico ou perístico, o novo trabalho do Therion é um prato cheio. Pra quem curte esse tipo de sonoridade, este novo trabalho tá bem bacana, bem melhor que os dois últimos. Não sou um grande fã do Therion, mas é uma banda que tem uma grande parcela de fãs. Os caras têm um trabalho excepcional, bem diferente. Eu particularmente adoro a parte instrumental. Poderia ter uns vocais ali, sei lá. Mas é um disco bem bacana, chamou atenção. Olha que eu não sou um grande fã dessa banda. Mas o novo trabalho, Leviathan, tá valendo a pena a audição. E fechando esse vídeo de lançamentos 2021, primeiros lançamentos de 2021, primeiros lançamentos da década, fechamos com um disco comemorativo de 50 anos de carreira de Michael Shake. Eu estou falando de Michael Shake, grupo Imortal. O álbum Imortal celebra os 50 anos de carreira desse lendário guitarrista, ex-guitarrista do Scorpions, ex-guitarrista do UFO e que desde o início dos anos 80 segue em carreira solo. Nesse disco temos convidados especiais. Temos Dog White, temos Drayden Turner, Rony Romero, o Ralph do Prime Of Fear. Um verdadeiro time de músicos de extrema qualidade, trazendo aquele heavy metal coeso, pesado. Aquele heavy com umas pitadas de hard, uma sonoridade ali oitentista, só que um pouco moderna. Muito interessante escutar esse disco, vale a pena, é sensacional. Michael Shake, pra quem nunca conferiu a carreira solo dele, ele é irmão do guitarrista do Scorpions, o Rodolfo Shaker. Vale a pena, vale a pena ouvir a carreira solo do Michael Shake, Michael Shake, grupo Imortal. E pra arrebentar, já podemos dizer, um dos melhores álbuns aí de 2021. E começando os lançamentos, a gente inicia falando do primeiro disco solo do atual vocalista do Queensryche, de La Torre, Rejoice in the Surfering. Esse novo disco é totalmente surpreendente. Pra quem acha que é um hard rock na linha do Queensryche, se engana meu amigo, pois não é não. Aqui temos um thrash metal moderno, a la Metal Church, com todo La Torre, além de cantar, o cara também toca a bateria. Um disco surpreendente, sensacional e que saiu versão nacional aqui no Brasil. Vá atrás, você que é fã de thrash metal, do novo disco solo, do primeiro disco solo do Toda La Torre. Outra banda nova interessante, Inglourious, We Will Ride. É o novo trabalho dessa banda, que traz uma sonoridade ali, a la Whitesnake. Um hard rock com umas peitadas de heavy metal. Um trabalho muito bem elaborado, bem interessante, que vale a pena ter. Vou falar em Whitesnake, segundo trabalho solo do atual guitarrista do Whitesnake, Joe Orquestras, One Games. Tá aí um disco bem bacana, que traz o vocal do Symphony X e os back vocal, de nada mais nada menos que Jeff Scott Soto. Tinha como dar errado esse disco? Não, meus amigos. Além do mais, até ouvir a piece, do Black Sabbath, tá nesse disco. Então temos um time de músicos bem interessantes e um trabalho bem elaborado, com grandes nomes do heavy metal. Este segundo trabalho já está disponível em versão nacional e é um dos grandes lançamentos aí do mês de fevereiro. Para quem curte Pau e Metal, Metal Melódico, o novo trabalho do Sirenia, Wides Ruins, Wind Revelations. Para quem curte o estilo, um excelente trabalho, um excelente disco. E ainda nos lançamentos do mês de fevereiro, temos o último trabalho do Crocos. Adeus, amigos. Live at the Waken Open Air. É o show de despedida dessa lendária banda australiana, trazendo aquele rádio rock na pegada ali do ACDC, com um som bem interessante, um excelente show ao vivo que vale a pena ter. Uma pena que não saiu nacional ainda esse disco. Para quem gosta de coletânea, o Whitesnake está lançando a terceira e última parte de sua coletânea, que leva o nome de The Blues Album, que faz parte de uma triologia de coletâneas, que começou lá com o The Rock Album, seguindo com Love Songs e encerrando com o The Blues Album. Uma trilogia de coletâneas bem interessantes e o bacana é que elas saíram nacionais, essas três coletâneas, porém limitado a 300 cópias. Outro disco interessante que saiu também nesse mês de fevereiro foi o Alice Cooper, The Troy Stories. Que disco sensacional, bem melhor que o anterior, que é o Paranormal de 2017. Aqui, Alice Cooper está homenageando as bandas de The Troy. E detalhe, o disco saiu nacional em CD duplo. Vale a pena ter e ouvir. Disco muito bem falado e muito bem elogiado. Para quem curte metal sinfônico, Épica, em seu novo trabalho, Ômega, que é um disco que, podemos dizer assim, não traz nada demais, a não ser aquilo que os fãs já esperam da sonoridade do Angra. Para mim, do Angra não, meus amigos, do Épica. Para mim, é um excelente disco que vale a pena ser ouvido para quem é fã. Outra banda que surpreende em cada lançamento é o Evergrey, Escapes of the Finneges. Para mim, mantendo o mesmo nível do disco anterior, que já foi sensacional. Para quem curte um prog metal, à la Dream Theater, com um vocal moderno, Evergrey é totalmente recomendável. E o novo disco está tão bom quanto o anterior. E o Mons Pio lança um excelente disco, Emitage. Mons Pio, que é aquela banda de metal, Gothic Metal, de Portugal, em mais um grande trabalho, em mais um grande disco, surpreendendo os seus fãs. Claro, para quem gosta do estilo, é um prato cheio. Eu, particularmente, não sou um grande fã da banda, mas admiro e respeito, e sem sombra de dúvida, o Mons Pio é a maior banda de metal de Portugal, trazendo um Gothic Metal de qualidade, e o novo álbum está sensacional. E finalizando os lançamentos do mês de fevereiro, Corpikilani, Didia, mais um álbum de folk metal, desses caras, que representa no som, cantando em seu idioma local, trazendo excelentes canções, peso, ritmo, Tem algumas músicas, assim, que você vai escutando, que parece até forró. Uma pena que esse disco não saiu nacional, mas está aí um grande trabalho dessa banda, para quem curte qualquer disco deles, esse aí é mais um, que vale a pena ter e ouvir. E começando os lançamentos do mês de março de 2021, começamos com um disco de covers do Saxon, o Inspirations. Era só o que faltava na vasta discografia do Saxon, um disco de covers, e esse ficou bem elaborado, bem interessante, temos cover do T-Purple, do Motorhead, do Toto, do Led Zeppelin, enfim, versões bem interessantes, com a pegada do Saxon, com aquele peso, o Bife cantando maravilhosamente bem, um excelente disco, que saiu nacional, tá, uma versão bem interessante, em acrílico, com o Sleepcase, então, vale a pena ter na coleção, sim, o disco de covers do Saxon, acho que era o disco que faltava ainda, para o Saxo fazer, dentro de sua vasta discografia, O próximo álbum, é o sexto trabalho de Inéditas, do Suston, é uma banda, um super grupo, formado pela Frontiers Records, que trazia nada mais, nada menos, que o Joelin Turner, ex de Purple, ex de Raybon, ele gravou os cinco primeiros álbuns da banda, porém, ele teve um desentendimento, com a gravadora Frontiers, houve uma falta de comunicação, como o Joelin Turner e a Frontiers, não entraram, em um acordo, a Frontiers, resolveu tocar o projeto, para frente, lançando este novo trabalho, o Afterlife, e trazendo nos vocais, nada mais e nada menos, do que Rony Romero, o arroz de festa europeu, sim, Rony Romero, está em todas, eu adoro o vocal dele, o disco ficou bacana, excelente, é aquele hard, com uma pitada de heavy metal, porém, sem o Joelin Turner, na minha opinião, descaracterizou, literalmente, este projeto, o Suston, o Suston, mas claro que, com o Rony Romero, ele dá uma nova cara, ao projeto, e claro, ficou bem interessante o álbum, se você escutar, sem comparar, com o Joelin Turner, é um grande disco, mais um grande álbum, aí na voz, do Rony Romero, o cara está, em todas, Suston, Afterlife, vale a pena ter e ouvir, E o próximo lançamento, é o Rob Zumbi, The Lunar, Inject to Call, Wendy Eclipse, Conspiracy, Eu particularmente, não sou um grande fã, dos trabalhos, de estúdio do Rob Zumbi, prefiro ele ao vivo, o show dele, as performances, tipo palco, do Rob Zumbi, são sensacionais, mas porém, para quem é fã do estilo, sem sombra de dúvida, é ótimo, a gente vê, o Rob Zumbi, em mais um novo trabalho, de inéditas, um excelente trabalho, que vale a pena, ser ouvido, para quem gosta, de discos ao vivo, Live Be Fire 2, do Enforce, essa banda, dessa nova geração, dessa nova safra, da New Wave, from Priest Metal, da atualidade, em mais um disco ao vivo, que vale a pena, ter e ouvir, e claro, ser mencionado, aqui no canal, o Enforce, E quem lançou, mais um disco ao vivo, CD, DVD, foi o Udo, Live em Bulgária, gravado durante a pandemia, em 2020, um show, bem interessante, do ex-vocalista, do Acept, com mais de 20 faixas, praticamente, duas horas de concerto, aqui você vai encontrar, cinco hits, do Acept, e o restante, do repertório, só carreira solo, show focado, e baseado, na turnê, do álbum Steel Factory, excelente disco, lançado em 2018, ponto negativo, a voz do Udo, a voz do Udo, ela está cansada, um pouco arrastada, os tons, das músicas, estão, um pouco abaixo, claro, que devido a idade, e o vocal, que o Udo faz, sem sombra de dúvida, com o passar dos anos, isso iria acontecer, mas claro, que isso não tira o brilho, da apresentação, não, temos um excelente disco ao vivo, que prova que o Udo, está na ativa, mais do que nunca, e que poderia sim, um dia, voltar a se reunir, com o Acept, mas já que isso não acontece, vale a pena, dele ouvir, este trabalho, né, mais um, DVD, ECD ao vivo, gravado em Sofia, na Bulgária, para quem curte, um som moderno, Demo Hunter, em seu novo disco, Sons of Death, Wendy, Racer Rution, disco, sensacional, mantendo a mesma pegada, o mesmo estilo, dos discos anteriores, é uma banda aí, que está um pouco sumida, se você ainda não conhece, o Demo Hunter, corre atrás do novo disco, corre atrás de conhecer a banda, porque o trabalho é muito bom, claro, literalmente recomendado para você, que é fã ali, de Five Things, Daft Punk, Stubber, até mesmo a Vend7 4, E o próximo álbum, que vamos falar, Evan Nessines, The Bite 30, o Evan Nessines, está de volta, em grande estilo, com um bom disco, com uma nova formação, Emily, com o passar dos anos, continua excelente, cantando muito, claro, para quem é fã do Evan Nessines, sem sobra de dúvida, vai gostar, deste novo trabalho, é um retorno, e é muito interessante, ter elas de volta, e fechando o mês, mais dois lançamentos, os dois últimos lançamentos, bem interessantes, estou falando, do primeiro disco solo, e provavelmente, o único, trabalho do Roni, Altinx, do Prince Mendes, One Shot, primeiro trabalho solo, com diversos convidados, ele que está, passando por um momento difícil, na vida dele, está sofrendo de um câncer, no pulmão, no estágio 4, e mesmo com câncer, ele entrou em estúdio, e resolveu, gravar esse primeiro disco solo, que ficou, sensacional, vale a pena conferir, Roni Altinx, One Shot, pela Fronties Records, um grande lançamento, que vale a pena ouvir, vale a pena ser comentado, e destacado, O primeiro trabalho, da parceria, entre Adrie Smith, e Rich Kotsen, isso mesmo, Rich Kotsen, que já foi do Pózion, e que tem uma brilhante, carreira solo, como guitarrista, e vocalista, e o Adrie Smith, do Iron Maiden, a parceria, Smith Kotsen, rendeu, o primeiro trabalho, de estúdio, que ficou, sensacional, um disco, com uma pegada, hard, uma pitada de blues, né, aquele hard rock, moderno, e detalhe, Adrie Smith, e Rich Kotsen, dividindo os vocais, tem alguns duetos, que ficaram, incríveis, e espero, que não seja apenas, o primeiro álbum, dessa parceria, que surjam, outros álbuns, dessa parceria, porque ficou, bom, pra caramba, e o Rich Kotsen, tocou guitarra, tocou baixo, e temos a participação, de nada mais, nada menos, que Nico McBrain, Nico McBrain, participa de uma das faixas, desse álbum, ele participa, da sexta faixa, então, se você é fã, de Iron Maiden, Adrie Smith, Rich Kotsen, primeiro trabalho, dessa parceria, ó, pra você que curte, um hard rock, com umas pitadas de blues, e o vocal ali, do Adrie Smith, do Rich Kotsen, Adrie Smith, canta pra caramba, vale a pena, ouvir, E encerrando o vídeo, a gente fala, do segundo trabalho, dos italianos, do Sweet Oblivion, mais uma banda, da Frontiers Records, que traz, nada mais, nada menos, que Golf Dater, o ex-vocalista, do Chris Rice, trazendo um som, a lá, Chris Rice, com essa banda, a banda surpreendeu, em seu primeiro disco, lançado em 2019, que resgataram, ressuscitaram, o Golf Dater, da época do Empire, e do Promise Land, do Chris Rice, e nesse segundo disco, a banda continua, mantendo, a mesma pegada, o mesmo estilo, do disco anterior, tá bem trabalhado, bem elaborado, e detalhe, vai sair nacional, esse disco, então, vale a pena, ter e conferir, o trabalho, do Sweet Oblivion, ressuscitando, o Golf Dater, lá do final, dos anos 80, comecinho dos anos 90, daquela fase clássica, do Queens Rice, vale a pena ter, e ouvir, lançamentos, 2021, mês de abril, e o primeiro lançamento, que vamos falar, é do décimo primeiro, trabalho de estúdio, do ex-vocalista, do Iron Maiden, estamos falando, de Blaze Bailey, com o seu novo álbum, Why With Me, um disco rápido, direto, dez canções, aproximadamente, quarenta minutos, de disco, e o que temos aqui, é um Blaze Bailey, mantendo, a pegada, a heavy metal, dos discos anteriores, porém, achei esse disco, um pouco mais, cansado, arrastado, o que falta, nessa banda, que acompanha ele, que é os membros, do Absolva, é o quarto disco, consecutivo, que os membros, do Absolva, acompanha, o Blaze Bailey, eu sinto falta, de mais solos, eu sinto falta, de uma banda, com mais garra, comprometimento, e com mais, vontade para tocar, com mais garra, para tocar, e mais uma vez, eu digo, uma guitarra, no Blaze Bailey, não dá, tem que ser duas guitarras, ainda bem, que, efetivaram, o ex-baixista, do Ice de Earth, que saiu recentemente, o Luke, e efetivaram ele, como guitarrista, no Blaze Bailey, outro detalhe, novo trabalho de Blaze Bailey, vai sair nacional, porém, vai demorar um pouco, tenha paciência galera, não compre o disco importado, não pague uma fortuna, no disco importado, espera sair nacional, para poder apoiar, e prestigiar o selo, nacional, que vai lançar, esse novo trabalho, do Blaze Bailey, Blaze Bailey, What With Me, mais um trabalho, de heavy metal, do Blaze Bailey, porém, achei esse disco, bem abaixo, dos anteriores, mas, vale a pena, ter, ouvir, e apoiar, já que a formação, atual do Iron Maiden, não lança, nada, já há seis anos, vale a pena, a gente curtir, e conferir, o trabalho solo, de Blaze Bailey, um disco, muito esperado, por muitos fãs, desde o ano passado, o novo trabalho, do Greta Van Fliet, The Better, When The Guards Gates, aqui temos, um disco, arrastado, cansado, lento, porém, bem diferente, dos discos anteriores, achei, um disco, abaixo, do disco anterior, mas, porém, é o Greta Van Fliet, tentando, sair daquela linha, Led Zeppelin, que muita gente, taxou a banda, de estar imitando, o Led Zeppelin, de se parecer, com o Led Zeppelin, Greta Van Fliet, é uma banda, repleta de haters, e agora, eles quiseram, provar e mostrar, que eles não são, uma imitação barata, ali, do Led Zeppelin, e sim, que eles podem seguir, seus próprios passos, com uma, nova sonoridade, gostei da sonoridade, mas não é um disco, que vai cativar você, já na primeira audição, tem que ouvir muitas vezes, tem que ouvir várias vezes, para vocês poderem entender, a proposta, e curtir esse álbum, eu particularmente gostei, mas claro, que eu prefiro, o anterior, E quem também, não lançava disco, há muito tempo, há mais de oito anos, o Offspring, eles vêm com algo, chamado, Let The Bad Times Roll, eu particularmente, detestei, essa faixa título, o disco, traz uma pegada, mais pop, mais comercial, claro, que no decorrer, do discos, tem uma pitada, daquele som, clássico, e nostálgico, dos anos 90, é aquele disco, que divide opiniões, tem pessoas que vai gostar, tem pessoas que não vai gostar, não é o melhor álbum, do Offspring, mas tem muita gente, dizendo que é melhor, que o anterior, eu particularmente, não gostei, mas claro, que com o tempo, fazendo outras audições, pode ser, que melhore, é um disco, que pode melhorar, com o tempo, detalhe, esse disco, saiu nacional, e agora, trazendo, ex-integrantes, Gilby Clark, quem lembra dele, foi guitarrista, do Guns N' Roses, chegou a gravar, o Spaghetti, Incidente, lá em 1993, ele está lançando, um novo trabalho, de estúdio solo, Trunt, para quem curte, e conhece o trabalho, desse guitarrista, ex-guitarrista, do Guns N' Roses, aí o seu novo trabalho, solo, para conferir, Outro grande guitarrista, que fez parte, do Megadeth, nos anos 90, Mark Friedman, está lançando, mais um disco, da série, Tokyo, Junker Box, é a terceira parte, Tokyo, Junker Box, parte 3, é mais aquele, é mais um disco, daqueles de solo, fritado, aquelas fritações, Mark Friedman, está nativa, mais nativa, do que nunca, com um grande disco, instrumental, Para quem curte, discos ao vivo, e quer matar, a saudade, do lendário, Motorhead, vale a pena, ouvir, e conferir, o novo disco, ao vivo, oficial do Motorhead, Laudetan The Noise, Live em Berlim, 2012, trazendo, o Motorhead, em grande performance, tocando os principais, hits da carreira, da banda, né, Waste of Paces, Gone to Brasil, dentre outros, clássicos, né, saiu em CD, e em DVD, aqui no Brasil, vai sair, só o CD, DVD, só lá fora, porém, um grande ao vivo, se tratando ali, de Motorhead, já recomendo, vocês, desde já, assistir o último vídeo, aqui do canal, Vlog Rock, que fala sobre, o Leme Kills também, e depois que vocês, assistirem esse vídeo, vocês conferem, o novo disco, ao vivo da banda, que vale a pena ter, e ouvir, Live em Berlim, 2012, para quem procura, algo pesado, e brutal, o novo disco, do Cannibal Corpse, Violence, Unimagnity, descasso, brutal, pesado, curto, rápido, direto, bem melhor, que os dois anteriores, para quem estava achando, que o Cannibal Corpse, estava lançando, umas Xerox, né, Xerox, de um disco, para o outro, dessa vez, a banda está mais pesada, está mais brutal, é aquele death metal, com aquelas letras, cabulosa, capa cabulosa, vale a pena ouvir, para quem curte, essa sonoridade mais pesada, né, esse brutal death metal, o que me chamou a atenção, nesse disco, são solos, não é só aquela guitarra, distorcida, tem solos, bastante solos, nesse disco, da qual me chamou, bastante atenção, é aquele, Cannibal Corpse, pesado, com solos, né, mais solos, do que de costume, novo disco, do Cannibal Corpse, totalmente, recomendado, e encerrando, os lançamentos, do mês de abril, Gojira, Fortitude, esse disco, traz até uma canção, que fala sobre, a Amazônia, que rendeu debates, calorosos, né, para quem curte, falar, né, de política, né, foi um single, que chamou bastante atenção, né, teve single videoclipe, dessa canção aí, que traz, o tema, Amazônia, novo trabalho do Gojira, para quem curte, um som pesado, porém moderno, né, aquele som modernoso, com aqueles vocais, né, com aqueles efeitos, né, aquela coisa moderna, para quem curte, esse tipo de som, o Gojira, é uma banda da Nova Safra, que vem chamando atenção, já há um bom tempo, eles até tocaram no Rock in Rio, é uma banda, que podemos dizer, que vai envelhecer bem, e que vem trazendo, bons discos, e tem ali, uma grande quantidade, de fãs ali, que curte, e apoia, a banda, E agora, todo mês, a gente recomenda, no final de cada vídeo, aqui dos lançamentos, 2021, vídeo mensal, a gente recomenda, uma banda, né, uma banda e um disco, porque essa banda, que eu vou recomendar hoje, ela lançou, um disco novo, lançou seu primeiro, trabalho de estúdio, agora, nesse mês de abril, eu estou falando, da banda brasileira, Ike of Sighs, esse disco, saiu pela gravadora, Fronties Records, e detalhe, Rafael Mendes, o Bruce Dixon brasileiro, aquele cara, que viralizou, com seus vídeos, por ter aquele vocal, idêntico, ao do Bruce Dixon, ele tem um timbre vocal, idêntico, do Bruce Dixon, ele fez diversos vídeos, na internet, da qual chamou atenção, não só de nós brasileiros, como dos gringos, lá fora, e ficou bem interessante, o trabalho, dessa banda, Ike of Sighs, banda de Rafael Mendes, com músicos brasileiros, ele é lá do Paraná, merece todo, nosso apoio, essa banda merece apoio, e atenção, a Fronties Records, assinou com o Rafael Mendes, e é um disco, de som próprio, são 13 faixas, que faz você viajar, e lembrar da carreira solo, do Bruce Dixon, se você curte, Bruce Dixon, carreira solo, esse álbum, vai fazer você lembrar, um pouco ali, do Trance of Souls, do The Chemical Wedding, do Accident of Birth, aquela fase mais heavy metal, mais Iron Maiden, ali do Bruce Dixon, claro, aquele vocal característico, que lembra o Bruce, que só o Rafael Mendes, sabe fazer, é o Rafael saindo, daquele negócio, de só ficar fazendo cover, do Halloween, do Avatensia, do Angra, de outras bandas, para que as pessoas, tivessem noção, de como seriam, essas canções, na voz do Bruce Dixon, então, o Rafael está saindo disso aí, está investindo, no som próprio, espero que a galera, apoie esta banda, compre o disco, quando sair aqui no Brasil, porque esse disco, ainda não saiu por aqui, I Call of Sign, intitulado, I Call of Sign, banda de Rafael Mendes, o Bruce Dixon, brasileiro, vale a pena, ter, e ouvir, E o primeiro lançamento, do mês de maio, é o novo álbum, de estúdio, da banda Artillery, o álbum, se chama X, e para quem curte, um thrash metal, na linha do Antrax, um thrash mais leve, esse é o disco, totalmente recomendado, destaque, para o vocalista, isso mesmo, um vocalista, com a voz jovem, moderna, bem atual, que vale a pena, e que se encaixou muito bem, com essa sonoridade, esse álbum, X, e o disco anterior, do Artillery, vale muito a pena, ter, e ouvir, lembrando, que esse disco, saiu nacional, para quem curte, hard rock, o ex vocalista, do Michael Shake Group, Rob McCauley, está lançando, seu segundo disco solo, Stand It, On The Edge, um excelente trabalho, com aquele, hard rock, oitentista, que só, Frontiers Records, sabe trazer, eles resgataram, o Rob McCauley, trazendo de volta, aquela sonoridade, oitentista, se você é fã, de Michael Shake, vale a pena, escutar esse trabalho, solo, do Robin, McAulen, McAulen, e se você é fã, de Atrax, o baterista, Charlie Burnett, lança, seu disco solo, Sleeve Liner, que nada mais, é que um disco, de covers, bem interessante, bem bacana, vale a pena, ouvir, ficou bem interessante, o trabalho, para quem curte, é claro, discos de cover, esse ficou, sensacional, se você é fã, do Atrax, vale a pena, conferir, o trabalho, desse grande, baterista, o Charlie Burnett, outra banda, bem interessante, que nos anos 80, foi considerada, uma banda, fraca, claro, nunca foram, Sirichungol, com o EP, Half Past, Uma, quem gosta, da sonoridade, desta banda, que faz, uma espécie, de um doom metal, ali na linha, do Black Sabbath, tem um vocal, bem diferente, bem esquisito, mas que vale a pena, conferir, é um trabalho, bem interessante, e para os fãs, de Out Brigade, o seu vocalista, Mali Kennedys, lança seu segundo, trabalho solo, o excelente, The Idols of Mersh, é, isso lembrou, o título, de uma faixa, instrumental, do Iron Maiden, do Albo Killers, claro que não tem, nada a ver, com Iron Maiden, mas para quem curte, Mali Kennedys, vocal do Alto Brigade, vocal da carreira solo, do Slash, está aí o disco solo dele, excelente trabalho, que vale a pena conferir, E para quem curte, discos ao vivo, a banda Stend, está de volta, com o excelente, Live In It's Been, A Willing, um excelente, live álbum, que vale a pena, sim, conferir, é, meus amigos, os lançamentos, 2021, estão excelentes, tanto em álbuns, de estúdio, quanto em álbuns, ao vivo, Outra banda, que lançou o disco ao vivo, foi o Amorpes, Live After Hell Sing, We See How, outro excelente, disco dessa banda, que traz uma sonoridade, incrível, se você ainda não conhece, o trabalho do Amorpes, começa por esse disco ao vivo, que está bem bacana, está bem interessante, CANDEMAS, Green Valery Live, essa banda, dispensa apresentações, do metal, da melhor qualidade, em um ótimo disco ao vivo, com a formação atual, ficou show de bola, sensacional, vale a pena, ter e ouvir, o novo ao vivo, do CANDEMAS, O ex-guitarrista do Acept, Rem Frank, em mais um disco de estúdio, vale a pena acompanhar, a carreira solo dele, o álbum se chama, Two For A Lie, e ficou muito bom, heavy metal de primeira qualidade, desde sua saída do Acept, em 2015, que Rem Frank, vem investindo pesado, em sua carreira solo, lançando ótimos discos, e encerrando os lançamentos, do mês de maio, vamos falar, de um dos discos, mais comentados, mais esperados, mais falado, nos últimos tempos, o primeiro trabalho solo, do ex-vocalista, do Angra, Edu Falaski, vamos falar, de Vera Cruz, a carreira solo de Edu, inicia-se lá, no ano de 2017, quando ele começa a fazer, uma turnê, onde o setlist, era focado em sua fase, no Angra, quem deu o conselho, para ele, fazer esses shows, fazer um repertório, focado no Angra, foi o Julian Turner, ex-Raybun, ex-Di Purple, que incentivou o Edu, a investir na fase, dele, no Angra, e foi o que o Edu fez, fez uma longa turnê, passando por todo o Brasil, tocando sua fase, no Angra, e no ano de 2020, ele lançou um CD e DVD, ao vivo, que só saiu no Japão, aqui no Brasil, não saiu por questões, né, burocráticas, contratuais, e claro, pelo Rafael Bittencourt, do Angra, que não permitiu, que esse material, fosse lançado aqui, saiu o CD e DVD, Tempo of Shadows, em concert, orquestrado, o Edu trouxe na íntegra, este álbum, Tempo of Shadows, tocado na íntegra, com orquestra, que ficou sensacional, show completo, disponível no YouTube, a mesma coisa, o áudio do show, vale a pena conferir, e claro, 2021, saiu, o primeiro trabalho solo, de Edu, Vera Cruz, 12 faixas sensacionais, onde o Edu, bebe da fonte, do Tempo of Shadows, se você curte, o álbum Tempo of Shadows, do Angra, sem sombra de dúvida, Vera Cruz, de Edu Falasque, vai na fonte, bebe da fonte, Angra, sem contar com os convidados especiais, temos Max Cavaleira, que fez uma faixa sensacional, e a inusitada participação, de Elba Ramalho, que se encaixou muito bem, ali com o Edu Falasque, Vera Cruz, surpreendeu, vem chamando a atenção, vem se destacando, e o disco, está sendo lançado, de forma nacional, no Japão, já é um dos discos, mais vendidos, Edu Falasque, Carreira Solo, fazendo sucesso, no Japão, vendendo muito bem, tanto o DVD, Tempo of Shadows, em Concert, quanto o seu primeiro trabalho, Vera Cruz, e tudo indica, que o Edu Falasque, vai investir pesado, aí na Carreira Solo, o Alman, que era seu projeto anterior, após sua saída do Angra, pelo jeito, vai ficar de lado, e o foco do Edu, vai ser as músicas inéditas, da Carreira Solo, com, os clássicos, do Angra, de sua fase, Edu tem discos, bem interessantes, ficou um bom tempo, no Angra, novo disco, primeiro disco solo, de Edu Falasque, claro que o canal Vlog Rock, não deixaria de falar, desse excelente lançamento, esse disco, não poderia passar em branco, aqui no canal, a gente com certeza, iria comentar, este grande disco, Começando com a banda, Flotzy and Jetson, com o álbum, Blood in the Water, essa banda, é a banda, que em seu primeiro disco, teve o ex baixista, do Metallica, o Jason Nuster, e neste, atual trabalho da banda, nós temos um, trash metal, moderno, pesado, coeso, uma sonoridade, bem interessante, bem moderna, um disco, totalmente, recomendado, para os fãs, do estilo, Paul Gilbert, E o Evolves of Portland, é mais um disco solo, excelente músico, que fez parte do Mr. Big, é uma carreira solo fantástica, baseada na música instrumental, vale a pena conferir, este novo trabalho, para quem curte, um som mais moderno, Red Fang, está com o novo álbum, o excelente, Ari Ons, para quem curte, uma sonoridade, moderna, este é, o disco certo, Temos também, o novo disco, do Van Canto, To The Power Of Age, e mais um excelente álbum, desta banda, que traz uma sonoridade, mais power metal, e gothic metal, para quem curte, EPs, o Episode On Fire, em um novo EP, I Be All Hero, trazendo aquele, seu power metal, aquele metal sinfônico, de qualidade, que não deixa, a desejar, na linha, dos últimos trabalhos, e aquele som moderno, com vocais, limpos e culturais, Machine Head, Arions in Worlds, é o novo EP, desta excelente banda, que anda fazendo, diversas lives, pelas redes sociais, vale a pena, escutar esse EP, tem uma sonoridade, excelente, muito bom, mesmo, E para aqueles, que acham, que o Van Halen, acabou, não fiquem tristes, pode ser, que a banda, um dia, possa voltar, que o Wolf Van Halen, filho do lendário, guitarrista, Ed Van Halen, que infelizmente, vai a falecer, está com um projeto, muito interessante, o Malmute, Wolf Van Halen, que acaba de lançar, o primeiro disco, da qual, ele gravou, todos os instrumentos, sozinho, isso mesmo, ele fez tudo, sozinho, o trabalho, o trabalho, vem ganhando destaque, inclusive, algumas músicas, vem sendo tocada, lá na 15 FM, o disco, está bem bacana, é aquele, rock and roll, moderno, e ele canta, para caramba, tem futuro, esse projeto, e outro detalhe, Malmute, Wolf Van Halen, vai abrir, os shows, da próxima turnê, do Cancer Roses, isso quer dizer, que a banda, tem futuro, e está ganhando, atenção, Para fãs de Power Metal, Timotolk Avalon, com o álbum, The Enigma Beard, mais um trabalho, do ex-guitarrista e vocal, do Stratovarius, para quem curte, aquele Power Metal, melódico, disco excelente, que vale a pena, ouvir, Para os amantes, da música extrema, e pesada, temos o novo disco, do Darkthrone, Eternal House, para quem curte, aquele som extremo, para quem curte, também um Death Metal, com Trash, Novo trabalho, do Pestilense, Exit V.E.M., um disco porradaria, excelente, para fãs do estilo, vale a pena, ouvir, e escutar, E a Frontier Records, traz para vocês, o primeiro disco solo, de Keith Healy, o álbum, é de Rambe, Keith Healy, não é mais nada menos, que o, que ele é, o vocalista, do Perfect Plane, uma banda sueca, que já lançou dois álbuns, e que vem ganhando destaque, o Keith Healy, também vem ganhando destaque, como vocalista, ele lembra muito, o finado Jimmy Dimison, do Survival, e o volem, Keith Healy, uma excelente voz, de rádio rock, da atualidade, ele poderia muito bem, estar na frente, do Survival, como vocalista, porque o seu vocal, é excelente, é feito, e perfeito, para o rádio rock, o dentista, E agora, o último álbum, deste mês de junho, o último álbum de estúdio, porque ainda vamos falar, dos discos ao vivo, é o Ingram Malmsteen, Parabellion, novo trabalho de estúdio, da vasta discografia solo, de Ingram Malmsteen, porém, ele vem decepcionado, nos últimos anos, neste novo trabalho, ele resolveu fazer, tudo sozinho, o mesmo disco, não precisava, ter uma banda, então, Malmsteen está cantando, nesse disco, além de estar tocando ali, todos os instrumentos, enfim, realmente virou uma banda, solo mesmo, está aí, um novo disco, está longe de ser aquilo, que foi, a carreira solo, Malmsteen, que na década de 80 e 90, valia muito a pena, escutar, tinha excelentes álbuns, tinha excelentes vocalistas, que passaram pela banda, e atualmente, a carreira dele, vem tomando, um rumo, um fim, muito sem graça, sem sal, sem sombra de dúvida, um dos lançamentos, mais fracos, do ano de 2021, mas claro, que não poderia, deixar de passar batido, aqui, no canal, E discos ao vivo, temos o Kansas, Ponte Canal, We're 2, Live and Beyond, e traz músicas, que foram gravadas, ao vivo, entre 2019, e 2020, excelente material, ao vivo, com a formação, atual do Kansas, trazendo os principais, hits da carreira, muito bom mesmo, para quem quer, curtir, e ouvir, o atual vocalista, da banda, mais uma banda, da Frontiers, que vem ganhando destaque, é o Wanna Decide, eles tem dois álbuns gravados, e acaba de lançar, o seu CD e DVD ao vivo, One Night, Only Life, em Real Sing, Finlândia, sim, eles são finlandeses, e ele traz aquele, hard rock, moderno, né, um hard, modernoso, e um excelente disco ao vivo, que engloba, os dois discos, já lançados pela banda, e o último lançamento, ao vivo, é o Kiss, que resolveu relançar, um concerto, de 20 anos atrás, gravado em Tóquio, com um repertório, sensacional, de 20 canções, meus amigos, vale a pena ouvir, Kiss of Summer World, Tóquio 2001, um show de 20 anos atrás, que vale a pena, conferir, e ouvir, é o Kiss, lançando, mais um disco ao vivo, em sua discografia, pois álbum de estúdio, que é bom, eles não tem pretensão, de lançar, E claro, que não poderíamos deixar, de citar, o novo disco do Halloween, o intitulado, Halloween, isso mesmo, o novo trabalho da banda, recebe, o mesmo título, do EP, de estreia, que saiu lá, no ano de 85, aqui no Vlog Rock, fizemos, uma resenha, exclusiva, para o lançamento, deste álbum, que era, um dos álbuns, mais esperados, do ano de 2021, o link, está na descrição, confira no card, a nossa análise, aqui no Vlog Rock, do novo disco, do Halloween, que ficou, excelente, e totalmente, recomendado, esse novo disco, 12 faixas, mais um disco bônus, com 4 faixas, este é o novo trabalho, do Halloween, que ficou, sensacional, 3 guitarras, e 3 vocalistas, Michael Kiske, dando um show, nos vocais, junto com Andy Davis, o álbum, ficou na medida, todas as faixas, possuem duetos, talvez isso, faça o álbum, não levar uma nota 10, mas com certeza, a nota 9, é categoria, de B a A, com certeza, vale a pena ouvir, Halloween, um dos principais, lançamentos, de 2021, e o canal Vlog Rock, fez uma resenha, exclusiva, aproveite, e veja, ou reveja, Esses foram os lançamentos, junho de 2021, aqui no canal Vlog Rock, mas vamos iniciar, falando de um lançamento, do mês anterior, que não foi citado, aqui no canal, e que merecia ser citado, sim, estou falando, do primeiro disco, da banda do filho, do Max Cavalera, Go Ahead, When The Dead, primeiro trabalho, auto intitulado, trazendo um trash, beirado, ao death metal, com os vocais, de Max Cavalera, e seu filho, e seu filho na guitarra, está nas guitarras, com essa banda, com esse novo projeto, que é sensacional, disco foi lançado, no final do mês de junho, não deu tempo, de citar, no último vídeo, de lançamentos, estamos citando agora, porque merece destaque, entra fácil, no top 10, aí, de melhores, do ano, e agora sim, vamos aos lançamentos, do mês de julho, 2021, começando, pelo At The Gates, novo trabalho, da banda, The Nightmare of Bing, temos aqui, um At The Gates, um pouco mais melódico, eu particularmente, achei esse disco, bem abaixo, do anterior, mas claro que, toda banda, tem que se reinventar, tem até uns vocais, operísticos, no decorrer de algumas canções, continua investindo, no seu death metal, com umas pitadas de trash, excelente banda, está com uma discografia, bem bacana, ainda falando, de música pesada, o novo EP, do Merri, essa banda de black metal, lançando, o Octavik, Black Disorder, comando, EP, está bem trabalhado, uma bela qualidade, de som, para quem curte, black metal, uma lenda do gênero, e continuando, na linha pesada, o novo disco, do Shastour, Vitamins of the Time, outro excelente disco, desta banda, que vale a pena ouvir, esta banda que traz ali, um death, beirado ao black metal, um som, sombrio, com músicas curtas, e rápidas, este é o novo disco, do Shastour, e não pode passar, aqui, desapercebido, e agora, trazendo uma banda, da nova Safra, para quem é fã, de Amor Marf, Sabaton, vale a pena, conferir, o novo disco, da banda, Power Wolf, Call of the Wind, disco, sensacional, mantendo, a linha, dos discos, anteriores, recomendado, para fãs, de Sabaton, essa banda, da nova Safra, vem fazendo, sucesso, vem fazendo, a cabeça, da molecada, e olha, vale a pena ouvir, para quem curte, um som, mais medieval, essa banda, é totalmente, indicada, e este novo disco, entra fácil, no top 10, de melhores, do ano, e para quem curte, Hard Rock, principalmente, fãs, de Axl, Ridipil, sétimo disco, de estúdio, do Headline, Ertminde, Wenzel, Headline, que tem, Johnny Dioli, que é o atual, vocalista, do Axl, Ridipil, grande banda, alemã, de Hard Rock, que vale a pena, ouvir e escutar, uma breve história, do Headline, o Headline, podemos dizer, que foi uma banda, formada, pelos ex-integrantes, do Jordan, e eles lançaram, o primeiro disco, em 1992, o Double Eclipse, o grande problema, que esse disco, saiu numa época, que o Hard Rock, estava bem baixo, se esse disco, tivesse sido lançado, ainda nos anos 80, sem sombra de dúvida, seria uma obra, prima, do Hard Rock, depois do primeiro disco, a banda entrou, num hiato, ficaram pelo menos, 10 anos, sem lançar nada, o Johnny Dioli, acabou indo, para o Axl, Red Pill, e 10 anos mais tarde, em meados de 2002, o Johnny Dioli, resolveu, reativar a banda, atualmente, ele segue, como o único membro, original, desta banda, e vem lançando, uma sequência, de discos, que vale a pena, ter e ouvir, e é uma pena, que nenhum desses discos, tenham saído aqui, no Brasil, eles são, da Frontier Records, E para quem curte, um Hard Rock, para quem é fã, de Axl, Red Pill, Headlining, totalmente, recomendado, um excelente disco, vale a pena, ter, e ouvir, E a lenda do Heavy Metal, a voz do Twisty Sister, Dan Snyder, Livre Ice Car, dando sequência, e continuidade, mantendo o nível, do disco anterior, para quem curte, o Heavy Metal, todo mundo sabe, que infelizmente, o Twisty Sister, não volta mais, depois da morte, do baterista, o Andy Peele, depois de seu falecimento, sem sombra de dúvida, a banda não volta mais, porque o Andy Snyder, segue em carreira solo, e ele, está lançando, o segundo disco, em carreira solo, após a sua saída, do Twisty Sister, após o término, do Twisty Sister, e vamos ser sinceros, Heavy Metal, de qualidade, ótimas linhas de vocais, de guitarra, vale a pena, ter e ouvir, o novo disco, está tão bom, quanto o anterior, E agora, vamos falar, dos discos ao vivo, o Paradise Lost, acaba de lançar, mais um disco ao vivo, o At The Mill, esse concerto, nada mais é, do que uma live, que a banda realizou, durante a pandemia, trazendo algumas canções, do último trabalho, de estúdio da banda, o bacana, que neste ao vivo, a banda traz canções, de várias fases, de vários períodos, da banda, e vale a pena, ter e ouvir, quem é fã de Paradise Lost, mais um disco ao vivo, dos caras, que está sensacional, com lançamento, aqui, no Brasil, Outra banda, que está lançando, o disco ao vivo, é o Elegance, terceiro disco ao vivo, consecutivo dos caras, Cookhead, When The Low Dead, Live, que nada mais é, que, a banda, trazendo na íntegra, tocando na íntegra, o seu segundo trabalho, de estúdio, lançado, em 1989, para os fãs, de Elegance, que curtem, o segundo trabalho, da banda, aqui está, um excelente disco ao vivo, da qual a banda, toca na íntegra, este clássico, do Hard Rock, e o Dream Theater, também lança, seu terceiro ao vivo, consecutivo, dessa vez, trazendo, muito interessante, esse trabalho, Dream Theater, Lost, Norges, Forget, Archive, a Dramatic, Two, of, Adventures, Select, Broad Mix, nome gigante, bem Dream Theater, mesmo, porém, um excelente disco ao vivo, para quem é fã, vale a pena ter, e ouvir, e para os fãs, de Motorhead, box comemorativa, de 40 anos, do primeiro disco ao vivo, da banda, o excelente Motorhead, No Sleepy, Till Hammersmith, detalhe, este show, não foi gravado, em Hammersmith, lá na Inglaterra, as apresentações, ocorreram nos Estados Unidos, e a banda, está lançando um box, com quatro discos, o primeiro disco, desse box, claro, traz um concerto, de 1981, Motorhead, em sua fase clássica, com a sua melhor formação, com as melhores músicas, melhores discos, nesse box, temos, mais três shows, além daquele, que foi o disco, que tornou o disco ao vivo, e vale a pena, ter e ouvir, esse trabalho, que infelizmente, esses box comemorativos, nunca chega, aqui no Brasil, todo mundo sabe, que o Motorhead, já encerrou as atividades, com o falecimento do Tuleme, mas, com o passar dos anos, a banda, está lançando, relançando, materiais antigos, e olha como o Motorhead, tem uma vasta discografia, ao vivo, que olha, dá para lançar um disco, ao vivo, por ano. E para fechar, os lançamentos, do mês de julho, claro que não deixaremos, de falar, da nova música, do Iron Maiden, The Wigling of the Wall, do novo trabalho, de estúdio da banda, título em japonês, Sunjutsu, é o décimo, sétimo trabalho, de estúdio, do Iron Maiden, no último dia, 15 de julho, foi lançado, o videoclipe, às 14 horas, do horário de Brasília, clipe sensacional, em desenho, trazendo, várias referências, da banda, clipe nota 10, a música, eu particularmente, dou nota, seis e meio, mantém, a mesma linha, a mesma pegada, lá do Books of Souls, que é o último trabalho, da banda, lançado em 2015, seis anos, que o Iron Maiden, não lançava, nenhuma música, a banda começou, a soltar pistas, em suas redes sociais, muitos fãs, ficaram pensando, se era uma nova música, um novo disco, um disco acústico, um disco orquestrado, mas na realidade, é o novo disco da banda, que vai ser lançado, em 3 de setembro, e aqui no Vlog Rock, quando esse disco, for lançado, vamos ter um vídeo, sim, de resenha, específico, para esse álbum, aguarde, 3 de setembro, aqui no Vlog Rock, e olha só, o clipe ficou sensacional, e a música, claro, dividiu a opinião dos fãs, teve fã que amou, adorou, achou incrível, já teve aqueles fãs, que realmente não gostaram, se decepcionaram, então podemos dizer, que os fãs do Iron Maiden, ficaram divididos sim, muitos gostaram, outros não, resta saber, como vai ser, o disco, que será um disco duplo, 6 faixas no disco 1, 4 faixas no disco 2, 82 minutos de duração, isso quer dizer, que o Iron Maiden, continua na linha Prog, continua na linha, do seu disco anterior, Books of Souls, Começando pelo disco de covers, de Axel Reed Peele, Diamond, um look at, parte 2, esse disco é sensacional, é a banda alemã, Axel Reed Peele, trazendo covers, do ABBA, dos Rolling Stones, do U2, enfim, vários covers, de diversos artistas, com aquela roupagem, Hard Rock, que só o Axel Reed Peele, tem em seu catálogo, este lançamento, saiu em 31 de julho, último dia de julho, como a gente, já tinha fechado, os lançamentos de julho, agora, nos lançamentos de agosto, estamos trazendo, esse disco para vocês, e ainda vai sair, no mercado nacional, ainda vai, chegar aqui no Brasil, ainda não saiu, mas mundialmente, o disco já foi lançado, e é excelente, se você é fã, desta banda, fique tranquilos, é um excelente, lançamento, um ótimo disco de covers, e abrindo o mês de agosto, o novo disco, do Night Ranger, disco sensacional, é aquele Hard Rock, moderno, com músicas curtas, rápidas e diretas, em um excelente trabalho, e o vocalista, do Sistema Fadal, Sérgio Tânquia, lançando, o seguinte trabalho, Cinematic Series Illuminate, um trabalho ali, bem diferente, daquilo, que ele fazia, no Sistema Fadal, para quem é fã, do Sérgio Tânquia, está aí, um trabalho, diferente, interessante, para quem curte, coisas diferentes, trazendo um disco ao vivo, para vocês, Destruction, Live Attack, parte 2, disco duplo, gravado ao vivo, com a formação atual, do Destruction, executando os principais hits, de sua carreira, mais algumas músicas, recentes, dos últimos discos, é uma live, que foi gravada, durante a pandemia, e que está saindo, em CD duplo, a sensação, que temos, é que a gente está, ouvindo, um ensaio, em CD, eu particularmente, gostei bastante, deste material, e esse disco ao vivo, saiu de forma, nacional, quem não tem, corra atrás, quem também, aproveitou a pandemia, para lançar, um disco, em formato de live, foi o Sepultura, Sepultura, é a compilação, Sepul Quarta, o que é o Sepul Quarta, toda quarta-feira, no canal oficial, do YouTube, do Sepultura, eles traziam convidados, onde eles batiam um papo, e faziam uma jam, cada um em sua casa, executando alguma música, do Sepultura, algum cover, no final das contas, a banda selecionou, 15 faixas, e está lançando, o Sepul Quarta, e eu vou ser sincero, o trabalho está, sensacional, a qualidade de som, é, incrível, é um disco, brutal, pesado, e bem interessante, vale a pena ouvir, e os convidados, dos mais diversos tipos, confira esse disco, saiu de forma, nacional, e está vendendo, muito bem, e temos aqui, o novo disco solo, de George Link, ex-guitarrista do Dokken, o álbum, é o Simas, para quem curte, hard rock, com aquela pitada, instrumental de guitarra, mais um ótimo disco, do excelente, George Link, e o thrash metal, ao alemão, do Sodom, traz um EP, de três faixas, Bombing Angel, excelente EP, nossa sonoridade, esse estilo, uma demo, mas vale a pena escutar, para os fãs de Sodom, um excelente trabalho, e a sensação do momento, Ginger, em seu novo trabalho de estúdio, Wildflowers, é aquele som cultural, com vocais limpos, toda aquela atmosfera moderna, um dos discos mais esperados, desse ano, uma banda que é sensação, e que no ano que vem, estará aqui no Brasil, para quem curte bandas novas, o Ginger, vem fazendo o seu trabalho, direitinho, sonzeira, que vale a pena ouvir, outro excelente disco, é o Brice Thorn, Wow of Skulls, para quem curte aquele heavy metal, com umas pitadas, de power metal, esta banda, é excelente, e o seu novo álbum, está muito bacana, claro que não podíamos deixar passar, desapercebido, aqui, no Vlog Rock, E para quem curte o som pesado, novo trabalho do Timfing, Vanangamder, peço desculpa a todos, pelo inglês, mas este é o novo trabalho do Timfing, é aquela banda que mescla, death metal, com thrash, tem uma pegada mais, prog, é aquele som, bem bacana, bem interessante, aquela banda que nos primeiros discos, traz um som bem pesado, na linha death metal, que no decorrer, de sua discografia, o som foi ficando mais, bem trabalhado, candenciado, enfim, é uma banda interessante, o novo disco, está bem bacana, e a gente inicia, os lançamentos, falando do novo disco, do Iron Maiden, Senjutsu, que foi lançado, no dia 3 de setembro, na data do lançamento, desse disco, nós do canal Vlog Rock, fizemos uma resenha, exclusiva, para este disco, um dos discos, mais esperados do ano, disco, que divide opiniões, a fãs que, adoraram, idolatraram, amaram este álbum, considera, o melhor álbum, do Iron Maiden, em muitos anos, do outro lado, muitos fãs, não gostaram, acharam o disco, bem abaixo, do The Books of Souls, muita gente, não gostou, então, é um disco, ame ou odeie, um disco, que pode envelhecer, bem com o passar dos anos, vai demorar muito, para envelhecer, bem, porém, para alguns, o disco é excelente, e já está envelhecendo bem, e se você curte, o novo álbum do Iron Maiden, link na descrição, resenha exclusiva, aqui do canal Vlog Rock, uma excelente resenha, faixa a faixa, tanto eu, quanto o Pablo Sato, criador deste canal, escutamos o álbum, e, fizemos a nossa análise, conforme aquilo que a gente achou, e aquela, né, para mim é um álbum nota 7, eu acho, abaixo do Books of Souls, o Iron Maiden ainda não, conseguiu fazer um disco, assim, superior ao Brave New World, na minha opinião, para muitos, é o melhor, desde o Brave New World, ou até melhor, que o Brave New World, para mim não, é um disco abaixo, e claro, que é inegável, os recordes, que o Iron Maiden, tem quebrado aí, com o lançamento, desse novo disco, né, lembrando que foram 6 anos, de espera, para o novo disco, e claro, que com o lançamento dele, os fãs iriam à loucura. Seguindo com os lançamentos, vamos falar de disco ao vivo, Gamma Ray, 30 Years Live Anniversary, foi uma live, que o Gamma Ray, realizou, o único show, ali com a sua formação atual, celebrando 30 anos, de carreira, a live foi transmitida, para todo mundo, via internet, e agora está sendo lançada, em CD e DVD, e ainda tem a participação, do vocalista do Primal Fear, o Ralph, que participou, em algumas canções, ele que foi o primeiro, vocalista da banda, chegou a gravar, três alvos de estúdio, e é um show bem bacana, repertório, repleto de clássicos, é a formação atual, do Gamma Ray, em uma bela performance, ao vivo, lembrando que o Gamma Ray, está em segundo plano, está em hiato, porque, o Kai Hanzer, retornou ali, para o Halloween, Halloween, que em 2022, vai divulgar, o novo disco, o intitulado, Halloween, que saiu agora, no começo de 2021, um grande disco, por sinal, que teve resenha exclusiva, aqui no canal, para a fãs de Nightwish, a Nath Oslon, com o álbum solo, Strong, a Nath, teve a difícil missão, de substituir a Tarja Turner, foi muito criticada, na época, e ela segue atualmente, em carreira solo, está pela Frontiers, e lançou um novo disco solo, para mim, muito bom, para quem curte, um gothic metal, um som mais operístico, eu acho a Nath, uma grande cantora, gosto da fase dela, no Nightwish, claro, não supera a fase da Tarja, mas, ela fez um excelente trabalho, os álbuns dela, são bons, a galera critica muito, mas, eu acho bacana, e, para quem curte a fase dela, no Nightwish, vale a pena conferir, esse novo disco solo, E um dos discos mais esperados do ano, para os fãs de Death Metal, novo trabalho de inéditas do Carcas, Thor, Artieres, para quem procura, um disco, pesado, brutal, com guitarras bem trabalhadas, e aquele vocal, cultural, Death Metal, com essa, excelente capa, gostei para caramba da capa, está aí um disco, que não pode faltar na prateleira dos fãs, de música pesada, disco excelente, um dos melhores do ano, um disco bem esperado pelos fãs, Carcas, não decepciona, muito bom, tão bom quanto o disco anterior, vale a pena ter e ouvir, Na sequência, vamos de Rage, Ressurto Day, disco sensacional, de uma banda que tem uma vasta discografia, quanto algumas bandas enrola, 5, 6 anos para lançar um novo disco, o Rage não, ano sim, ano não está lançando disco de inéditas, está fazendo turnê, é uma banda que traz um heavy metal, que em alguns momentos, lembra um pouco, uma pegada mais trash, e esse novo disco, sinceramente, meus amigos, está bem melhor, que o disco anterior, a capa é excelente, gostei para caramba dessa capa, para quem procura um disco de heavy metal com peso, de uma banda, de uma banda que surgiu lá na metade dos anos 80, Rage continua mais vivo do que nunca, excelente álbum, E para quem curte um som mais moderno, The Rave Age, com o novo disco, Exiler, essa banda é a banda do filho do Steve Helges, inclusive, já veio aqui no Brasil, abriu shows para o Iron Maiden, se eu não me engano, na turnê do Books of Souls, e até mesmo na Legacy of the Beast, eles vieram para cá e abriu shows para o Iron Maiden, para quem gosta de um som moderno, pesado, essa banda é indicada, novo álbum indicado, eu particularmente, não curto essa banda, mas tem gente que curte, pode ter certeza, que quando o Iron Maiden voltar para os palcos, a banda do filho do Steve Helges, vai estar abrindo shows da banda, com toda a certeza do mundo, e o novo álbum está aí, E agora vamos falar da nossa rainha do metal, Doro, Tribe Andiagoni Live, CD e DVD ao vivo, trazendo ali um repertório focado na fase dela, no R-Lock, a fase oitentista, mais Heavy Metal, excelente disco ao vivo, ainda não tive a oportunidade de ver o DVD, mas o CD está sensacional, a Doro é uma verdadeira guerreira do metal, o show dela é incrível, ela ao vivo, tocando R-Lock ou carreira solo, manda muito bem, excelente material, para quem curte o trabalho dela, sensacional, muito bom, E temos o novo disco do Trimonte, Machine In Time, essa banda é incrível, para quem curte, Outbridge, Creed, o Trimonte, é uma banda totalmente recomendável, discografia impecável, e esse novo disco, não fica longe disso não, sonzeira, moderna, e mais um ótimo trabalho desse grande guitarrista, vale a pena ter, e ouvir este novo trabalho solo dele, e encerrando os lançamentos, mês de setembro, Chris Roms, ele mesmo, do Wasp, em seu disco solo, para quem curte o trabalho do guitarrista do Wasp, ele está em carreira solo, e está lançando um novo disco, bem bacana, bem interessante, e ele fecha, esse mês, de setembro, com esse grande disco, E para fechar o vídeo, vamos falar, do box, que o Metallica lançou, em comemoração, aos 30 anos, do Black Album, está lançado o box, que vem com 11 CDs, há uma versão mais reduzida, desse box, com 3 CDs, o box, além de trazer, o Black Album, remasterizado, traz, inúmeras demos, inúmeras versões, diferentes de estúdio, além de vários, ao vivos, da banda, inclusive, aquela apresentação, clássica, em Moscou, na Rússia, em 1991, está lá no box, e aquele box, que vem com vinil, CD, vem um monte, de coisa, um monte, de treco, coisas para colecionadores, fizemos um vídeo exclusivo, falando dos 30 anos, do Black Album, o link está na descrição, assista, porque ficou excelente, mas só agora, nesse mês, setembro, que o box foi lançado, de forma oficial, claro que aqui no Brasil, não vai chegar esse box, galera, que tem dinheiro, vai ter que importar, vai pagar uma fortuna, mas quem puder, adquirir esse box, está incrível, está lindo, 11 discos, é material, até umas horas, eu particularmente, adoro, o Black Album, queria muito ter esse box, mas o financeiro, não permite, o primeiro lançamento, do mês de outubro, X-King Alexandria, com o álbum, See What's On The Side, fazia um tempinho, que eles não lançavam nada, podemos dizer, que é uma banda, da Nova Safra, que tem uma parcela, de fãs, fiéis, que curte o som, dessa excelente banda, em mais um novo disco, para quem curte, Black Metal, o Slaved, está lançando um EP, chamado, Caravans, To The Out Worlds, para quem curte, o peso, e o som, do Slaved, um excelente material, Saindo do Black Metal, vamos para o rock progressivo, o Yes, acaba de lançar, neste mês de outubro, o seu novo trabalho de estúdio, sem o lendário vocalista, John Anderson, estamos falando, do disco duplo, que se chama The Cast, novo álbum do Yes, para quem curte, um rock progressivo, a banda continua, firme e forte, com o seu som, um excelente álbum, E um dos álbuns, mais aguardados, do ano de 2021, sem sombra de dúvida, é o álbum do Kiki Priest, Sermons of the Signer, que marca o retorno, do guitarrista, Kiki Indon, que trouxe, também, Tim Ripper, para os vocais, e o ex-batera do Judas, também, e que álbum excelente, Heavy Metal, de primeira, provando, que essa banda, é uma continuação, do Judas Priest, ali com o Tim Ripper, podemos dizer, que é o disco, que o Tim Ripper, deveria ter gravado, no Judas Priest, porque os dois discos, que o Tim Ripper, gravou no Judas, são discos, que trazem, uma sonoridade moderna, o Kiki Priest, traz a sonoridade, clássica do Judas, com o Tim Ripper, nos vocais, entra fácil, fácil, no meu top 10, de melhores álbuns do ano, tem diversos, videoclipes no YouTube, vale a pena, ouvir e curtir, o som dos ex-integrantes, do Judas Priest, temos uma excelente, continuação do Judas, na perspectiva, do Kaka Priest, e do Tim Ripper, o nome da banda, poderia ser um pouco melhor, mas o álbum, é excelente, e o lendário Ministry, está lançando, o seu novo disco, para quem curte, metal industrial, moral, e de N, é o novo disco, do Ministry, um álbum, para fã nenhum, botar defeito, Saindo do rock industrial, vamos para o hard rock, a banda sueca, Eclipse, está lançando, o seu oitavo álbum, de estúdio, o álbum se chama, Wigged, e o que temos aqui, é um mais do mesmo, isso mesmo, aquele hard rock, que só o Eclipse, sabe fazer, Eric T. Marson, mandando ver, nos vocais, e nas guitarras, é mais um álbum, se você gostou, dos últimos álbuns, do Eclipse, esse aqui, é mais um, que vale a pena, ter e ouvir, é o oitavo álbum, de estúdio da banda, para quem curte, música instrumental, o ex guitarrista do Ozzy, e também a guitarrista, do Firewind, estamos falando de Guns G, está lançando, mais um disco solo, disco solo instrumental, muito bacana, o álbum se chama, Quantum Leap, E para quem curte, uma sonoridade moderna, temos o novo disco, do Trivion, In the Cult, of the Dragon, para quem curte, aquela sonoridade moderna, aquele metalcore, com aqueles vocais limpos, misturado com culturais, para quem curte, este tipo de sonoridade, o Trivion, é a banda certa, e eles estão, com um novo álbum, E quem lembra, do lendário Alcatroz, banda lá dos anos 80, com o ex vocalista, do Raybon, Garra Bonnett, o Alcatroz revelou, Ingram Almeida, no seu primeiro álbum de estúdio, e o Steve Vai, no segundo trabalho de estúdio, porém no terceiro álbum, eles acabaram, não fazendo sucesso, a banda acabou, entrando no hiato, ficaram mais de 30 anos, sem se reunir, sem gravar material novo, até que em 2020, eles retomaram as atividades, lançaram o quarto trabalho de estúdio, que é bem interessante, porém, o cara Bonnett, a voz do Alcatroz, acabou deixando a banda, e em seu lugar, entrou, um outro ex vocalista do Raybon, estamos falando de Dog White, Dog White, é o novo vocalista do Alcatroz, e esse é o novo trabalho da banda, Alcatroz 5, isso mesmo, quinto trabalho de estúdio do Alcatroz, a boa, temos aqui, um excelente trabalho, onde Dog White, não decepciona, manda muito bem, nos focais, porém, aquela essência do Alcatroz, com o cara Bonnett, a gente não encontra por aqui, é um bom disco de heavy metal, mais longe, dos clássicos, dos oitentistas, e Tom Morello, guitarrista do Regions, The Machine, Wide Slave, está lançando mais um disco solo, The Atlas Underground Fire, destaque para o dueto, realizado ali com Bruce Spring, excelente faixa, e para quem curtiu o trabalho anterior dele, está aí mais outro trabalho, de Tom Morello, quem curte John Bush, ex-vocalista do Antrax, atualmente ele segue, com a sua primeira banda, Amor Edside, está lançando um excelente disco ao vivo, chamado Symbol of Salvation, live album, excelente repertório, excelente clássico, a banda está afiadíssima, vale a pena ter e ouvir, esse excelente disco ao vivo, e para quem curte Rony Romero, o arroz de festa europeu, que está em diversas bandas, sua banda principal, Lords of Black, está lançando um novo disco, Alchemy of Souls, parte 2, uma continuação do disco anterior, esse novo disco do Lords of Black, está excelente, Rony Romero, é o atual vocalista do Raybon, já fez parte do Van de Berg, e de inúmeros outros projetos, ele está em todas, e aonde ele passa, deixa ótimos registros, mas o Lords of Black, é a sua banda principal, está lançando o seu novo trabalho de estúdio, atenção selos do Brasil, que tal lançar nacional, esse novo disco do Lords of Black, excelente lançamento, excelente disco, vale a pena arriscar, ótimo álbum para quem curte Rev Metal, voltando para o Black Metal, temos o novo disco do Credo Filt, Existente e Sfutli, quem gostou do disco anterior, quem curte a pegada atual, lembrando que só sobrou o Danny Filt, da formação clássica, ou da formação original, o Credo Filt, vai lançando discos regulamente, praticamente anunciando ou não, a banda está trazendo material novo, e para quem curtiu os últimos trabalhos, eu particularmente curto a banda, só até o Tonograph, de 2007, de lá para cá, não sou chegado, no material que a banda vem fazendo, porém, sempre que lança algo, eu vou ouvindo, é uma banda que está aí na ativa, já há muitos anos, tem uma legião de fãs e seguidores, merece respeito, está lançando aí, mais um grande álbum, claro, para quem curte, os últimos trabalhos, do Credo Filt. E agora vamos falar do novo disco, do Dream Theater, o Evil From The Top Of The World, dessa vez a banda volta a arriscar, em músicas longas, complexas, o álbum possui sete faixas, a última faixa do disco, tem duração de 20 minutos, é um disco, é um disco que vocês vão demorar, seis meses para poder ouvir, por completo, brincadeiras à partes, um excelente álbum, claro que eu ainda prefiro o anterior, mas a banda, neste novo trabalho, está mandando muito bem, para quem curte o prog metal, curte músicas longas, o novo trabalho de Dream Theater, está aí, vale a pena ouvir. Para quem curte o som pesado, tem o novo disco do Massacre, o Ressurgezense, excelente álbum, para quem procura peso no som, e para fãs de Motoclue, o 6IM está lançando uma coletânea chamada Hits, com os principais hits da carreira, Quem curte a carreira solo de Udo, ex-vocalista do Acept, está lançando o novo disco, dessa vez ele ataca com o álbum Game Over, mantendo a mesma linha, a mesma pegada dos discos anteriores, achei esse disco um pouco abaixo do Steel Factory, porém, mantém aquela mesma linha, são 17 faixas, na versão japonesa, nas demais versões, 16 faixas, tem bastante música, o Udo mantendo aquela essência, que ele conquistou lá no Acept, em mais um novo disco, de bandas da Nova Safra, temos o novo disco do Bad Wolves, de Monsters, Também da Nova Safra, Best in Black, com o álbum Darkly Connection, e para os fãs de L.C. Chansey, terceiro álbum de estúdio de Jerry Cantrell, com o álbum Briggity, vale a pena ouvir a carreira solo, vale a pena ouvir os dois primeiros discos solos, do Jerry Cantrell, na linha do L.C. Chansey, ser fã de L.C. Chansey, vai atrás da carreira solo do Jerry Cantrell, excelente, sensacional, e temos também o novo disco de John Fiverr, o álbum Sinner, e mais uma banda da Nova Safra, lançando o seu quarto trabalho de estúdio, inclusive esse disco vai sair nacional, estamos falando da banda Lucifer, vale a pena ouvir a discografia dessa banda, você não conhece o Lucifer? Vocês não sabem o que estão perdendo, uma excelente banda da Nova Safra, com uma excelente vocalista, sonzeira, e o novo disco, Não Deixa Desejar, é tão bom quanto os demais. E para aqueles que curtem um som moderno, novo disco do Mastodon, Ushered and the Green, é uma banda que eu particularmente não curto, mas tem o respeito e a admiração, e eles tem uma grande parcela de fãs, e tem a mente aberta, curte sons mais modernos, o Mastodon tá aí, é uma banda que está trazendo mais um grande disco em sua discografia. Seguimos com os lançamentos, novo disco solo de Joy Bonamassa, Times Clock, o excelente guitarrista Joy Bonamassa, e sua vasta discografia solo, que vale a pena ter e ouvir, em um novo disco de Inéditas, excelente trabalho desse guitarrista, que também é vocalista, manda muito bem seus discos solos, Joy Bonamassa, vale a pena ouvir. Box comemorativo de 25 anos deste lendário disco, que foi lançado em meados de 1997, David Coverday, Whitesnake, e o álbum Restless Hurt, edição deluxe de 25 anos, é um box contendo 4 CDs, e uma edição luxuosa, para celebrar os 25 anos deste álbum. David Coverday tem feito isso nos últimos anos, lançando e relançando todo o acervo do Whitesnake, contendo diversos bônus, são versões ao vivo, são takes, demos, instrumentais, enfim, vale a pena para quem é fã, e colecionador do Whitesnake, ter este item, porque é muito caprichado estes box, inclusive o David Coverday, em seu canal oficial no YouTube, ele faz até um box, mostrando estas edições, explicando o que vem em cada item, vale a pena ter, e ouvir, já está disponível nas plataformas, para escutar todo o material, dos 4 discos deste relançamento, E para quem curte o Limbiscuit, eles estão lançando um novo disco, Steel, Skooks, é o novo trabalho de inéditas da banda, para quem achava que a banda estava parada, banda que teve muito destaque ali no começo dos anos 2000, eles continuam na ativa, mais fortes do que nunca, em turnês, em inúmeros shows, e claro, agora com o seu novo disco, e olha, vale a pena parar para ouvir esse disco, claro, para quem curte, o som do Limbiscuit, porque neste novo disco, a banda está mandando muito bem, e fechando os lançamentos do mês de outubro, o novo disco dos alemões, Honey White, Blood on Blood, os piratas atacam novamente, uma pena que esta banda não faz turnê mundial, já que o vocalista tem medo de avião, é um homem muito bem sucedido, não precisa fazer turnês, mas a banda se reúne de vez, e quando, para tocar no Varkin, e fazer pouquíssimas datas, lá pela Europa, em países próximos, já tentaram trazer para a América do Sul, já tentaram trazer para o Chile, até mesmo para o Brasil, mas o cachê dos caras é muito caro, já disseram que para trazer o Honey White para a América do Sul, o valor que eles iriam gastar, daria para trazer o Iron Maiden, quatro vezes para o Brasil, e olha que o cachê do Iron Maiden, é em torno de um milhão, então dificilmente o Honey White virá o Brasil, porém o novo disco, eles não decepcionam, eles tem uma discografia impecável, não tem disco ruim, e nesse novo álbum, eles continuam mantendo, aquela mesma pegada, com aquele heavy metal de qualidade, eles não decepcionam, em mais um grande disco, Começando o mês de novembro, com um novo disco de inéditas, do Bullet For My Valentine, novo disco de inéditas desta banda, que já fazia um tempinho, que não lançava nada, para quem curte um som moderno, Bullet For My Valentine, continua mais ativo do que nunca, em um novo trabalho, muito bacana, para quem curte Beatles e Metallica, temos a banda Bitálica, uma paródia, e eles estão lançando um novo disco, o The Devolver Album, para quem curte uma paródia, bem humorada, bem executada, Bitálica, é a banda para você, curtir, e se divertir, para quem curte Hard Rock, o Enough is Up, está lançando, o seu disco de covers, parece que 2021, foi o ano dos discos de covers, de Purple, Saxon, Exa, Rude Pio, e agora, o Enough is Up, também está lançando, o seu disco de covers, e para quem, continua ouvindo, e apreciando, aquele Hard Rock, o Tentista, o L.A. Guns, está lançando, o seu novo trabalho, de inéditas, Check Read Past, é o novo trabalho, do grupo, que traz um Hard Rock, o Tentista, na medida, com ótimos sons, Trazendo discos ao vivo, o Suffocation, lança, o álbum, Live in North America, que nada mais é, que, uma das lives, que a banda fez, durante a pandemia, que se tornou agora, um disco ao vivo, para quem curte, o Suffocation, um excelente trabalho ao vivo, dessa banda, que não deixa a desejar, que é Sonzeira, e um dos melhores discos, de 2021, foi lançado, agora neste mês de novembro, estou falando, do novo disco, do Exodus, Persona Non Grata, e esse disco, demorou para sair, mas acho que valeu a pena, porque esse disco, está porrada, na orelha, é uma pancada, atrás da outra, com seu característico, Thrash Metal, que vale a pena, ouvir, Persona Non Grata, é um dos melhores, lançamentos, de 2021, o Exodus, superando, neste, excelente disco, quem também, está lançando, o novo disco, é o Black Label Society, antes, antes de Zyke Wyder, ele continua, mais ativo do que nunca, o mesmo, já confirmou, uma participação, no novo disco solo, de Ozzy Osbourne, e agora, ataca com o seu, novo disco, o álbum, se chama, Don't Crew Inc, e traz, ótimas canções, no estilo, Black Label Society, de ser, seguindo, com mais, um disco ao vivo, lançado, durante a pandemia, o Death Angel, com seu, Thrash Metal, o The Bastard Streaks, um excelente, ao vivo, também, gravado, ali, durante, a pandemia, que é, sonzeira, esse disco, que vale, a pena, ouvir, mais, um disco, de covers, e, dessa vez, é do, The Purple, o The Purple, está mais ativo, do que nunca, e eles, lançaram, um excelente, disco de covers, Turning to Crime, que nada, mais é, que um disco, que traz, releituras, de clássicos, dos anos 60, de bandas, que influenciaram, o Purple, vale, a pena ouvir, meus amigos, e o disco, saiu nacional, muito bacana, muito bem executado, e um dos discos, mais aguardados, pelos fãs, de Hipócrise, Worship, é o novo trabalho, da banda, esse disco, saiu aqui no Brasil, e que sonzeira, que disco, bem executado, sem sombra, de dúvida, valeu a pena, toda a espera, pois temos aqui, um excelente, trabalho, que entra, na lista, de melhores, do ano, e o Lord, está lançando, mais um disco, o Lord, Versuch, mais um trabalho, desse artista, peculiar, que sempre traz, bons discos, e para os fãs, de Rap, Zuljon Fire, 12º trabalho, de estúdio, do grupo, Glory for Salvation, trazendo, aquele, Power Metal, sinfônico, característico, que não, deixa a desejar, mais um excelente, trabalho, desta banda, E encerrando, os lançamentos, mês de novembro, novo trabalho, do Victory, Gods of Tomorrow, essa banda, é sensacional, e traz, nas guitarras, o Ham Frank, ele mesmo, do Acept, a banda, é hard rock, como as pitadas, de Rev Metal, que surgiu, em meados, de 1984, e que tem, uma discografia, bem interessante, o primeiro álbum, saiu, em 85, e o último, trabalho de inéditas, do grupo, saiu, em 2011, então, já fazia, 10 anos, que o grupo, não lançava, Começando, o mês de dezembro, com lançamentos, Call Sentence, com seu disco solo, Electric Ear, o Call Sentence, é o atual vocalista, do Nazaré, e está lançando, o seu disco solo, para quem curte, um hard rock, oitentista, setentista, esse é o disco certo, Call Sentence, atual vocalista, do Nazaré, em seu disco solo, excelente, trabalho, para quem curte, um hard rock, setentista, oitentista, Call Sentence, manda muito bem, nesse disco, disco lançado, pelo selo, Frontier Records, é um disco, que vai passar, desapercebido, devido a enxurrada, de lançamentos, que teve em 2021, mas vale a pena, ir atrás, se você curte, a fase atual, do Nazaré, o atual vocalista, Call Sentence, está lançando, um ótimo disco, de estúdio, Para quem curte, discos ao vivo, o Perfect Plane, banda sueca, está lançando, seu primeiro disco ao vivo, que nada mais é, de que uma live, que eles fizeram, durante a pandemia, e que agora, está lançando, em CD, é o Live Atlas, Chapner Rose, excelente CD, são 13 faixas, ao vivo, que traz, um compilado, de canções, dos dois, álbuns de estúdio, que o Perfect Plane, lançou, o Perfect Plane, também tem, um EP de covers, o seu vocalista, o Kent Hiller, tem um disco solo, que é o The Humbler, que foi lançado, esse ano, de 2021, e meus amigos, para quem curte, hard rock, oitentista, vale a pena, ter e ouvir, esse disco, ao vivo, que a banda fez, e que está disponibilizada, no site, oficial, da Fronties Records, excelente disco ao vivo, essa banda, que promete, em 2022, lançar, o seu terceiro, álbum, de estúdio, e o Epica, está lançando, mais um disco ao vivo, é o Omega Live, que traz o material, e repertório, do seu mais recente trabalho, que vale a pena, ouvir, se você ainda não ouviu, o último trabalho, de inéditas do Epica, está sensacional, e esse Omega Live, está muito legal, vale a pena, ouvir, e ainda, seguindo, com discos ao vivo, para quem curte, black metal, o Behemoth, está lançando, o seu novo disco, ao vivo, o In A Bestia Day, e é um excelente disco, ao vivo, e para quem curte, metal industrial, é em plena, véspera de Natal, o Lacrimosa, está lançando, o seu novo trabalho, de estúdio, para quem curte, essa pegada, metal industrial, e para quem ainda, lembra do Lacrimosa, eles estão, na ativa, e esse, é o seu novo trabalho, que vale a pena, ouvir, para quem curte, é claro, outro lançamento, é o novo trabalho, do Devin Tone Sand, o The Puzzlers, Slangler, excelente trabalho, desta banda, que vale a pena, ter e ouvir, E encerrando, os lançamentos, mês de dezembro, um dos lançamentos, mais esperados, do ano de 2021, de uma banda, que se você, ainda não ouviu, vocês não sabem, o que estão perdendo, essa banda, é estouro na Europa, e com esse novo disco, eles tentarão, atingir, o mercado americano, aqui no Brasil, eles já tem, um público, estamos falando, do novo disco, do VU Beauty, o Servante, of the Mind, excelente trabalho, de estúdio da banda, essa banda, que tem uma discografia, sólida, praticamente, 20 anos de carreira, e o VU Beauty, foi formado, em Copenhagen, da Dinamarca, em 2001, e a banda, tem uma discografia, sólida, consistente, o seu vocalista, o seu vocalista, antes, de formar o VU Beauty, ele tentou a sorte, na cena, Black Metal, e Death Metal, só que ele não conseguiu, atingir, o esperado, e acabou formando, o VU Beauty, o primeiro trabalho, de estudo do VU Beauty, saiu em 2005, e agora em 2021, eles estão, com este novo trabalho, e é claro, o VU Beauty, mantém a mesma pegada, mesma linha, você curtir uma música, ou curtir algum álbum, da discografia do VU Beauty, pode ter certeza, que você vai gostar, do restante, do material, que a banda tem a apresentar, os caras, mandam muito bem ao vivo, e mandam muito bem, em estúdio, é uma banda, e já podemos considerá-la, como clássico do futuro, é uma banda, que evolui, a cada álbum, se você, ainda não ouviu, não conheceu, o VU Beauty, a chance está aí, pois o seu novo disco, é muito bom, é muito bacana, e é um dos melhores álbuns, de 2021, Bom, então é isso galera, muito obrigado, se assistiu até aqui, peço a gentileza, de deixar o seu like, inscrição, e compartilhe o vídeo, para espalhar, a santa palavra do rock, bom, eu vou ficando por aqui, até mais, falou e tchau, 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 Obrigado.